Ok, voltamos aqui na nossa TV Batatais e dando sequência aqui no nosso bate-papo, olha aí de fundo, doutor Luiz Cury, responde, que bom, está certinho ali as escritas, né doutor? Esse menino é coisa fina, né? Responde e se eu souber, respondo mesmo. Manda bala, né? A Neuza de Melo Lopes, eu falei aqui que ela provavelmente seria de Altinópolis, ela está confirmando aqui, né? Sim, sou de Altinópolis, muito obrigado. E a Gema Fiore também que está participando com a gente sempre, obrigado Gema. A Gema até na reportagem que nós fizemos no final de semana ao vivo aqui, ela participou com a gente, né? Então, são para essas pessoas que nós estamos aqui correndo no nosso dia a dia. Doutor Luiz Cury, bom dia, obrigado mais uma vez por estar aqui. Bom dia, Debaer, bom dia ao pessoal que nos assiste pela TV Batatais e a todas as pessoas deste planeta. Muito bom, tá? William, eu passei para o William aqui uma foto de um carrão lindo aqui. O que é esse aqui? É um Chevrolet Bel Air 58. Bel Air 58? 57. 57. Sobre o... Hein? No da TV está desligado. No da TV está desligado. Já vou mandar no cerca então. E nós vamos falar aqui do quarto encontro do Antigo Mobilismo, que vai ser dia 19 agora, de março, né? E realmente vai ser outra, como é que fala? Exposição, né? Exposição. Maravilhosa, né? Na verdade é um encontro, né? Um encontro, né? É. E fala aí o que nós vamos ter, doutor, então, nesse encontro. Bom, nós estamos preparando um evento para comemorar o aniversário da cidade, fazer parte das comemorações da cidade. Então nós conseguimos já uma parceria com a Prefeitura, na verdade com a Secretaria de Turismo, a quem eu deixo um abraço para a Paula e para o Zé Paulo, que são pessoas que realmente estão dedicadas aos festejos da cidade e nos recebem lá toda vez de uma forma muito especial e muito parceira. Então um grande abraço para ambos. E conseguimos lá, como o evento vai ser no lago, no lago artificial, o que nós vamos fazer? Os artesãos estarão na rodoviária, com comidas e bebidas, enfim, e os seus produtos a serem vendidos. E na parte de baixo do evento, ou seja, no calçadão do lago, lá para dentro, nós teremos som, né? Teremos som ao vivo e som gravado. Teremos as cervejarias, que vão estar lá oferecendo seus produtos. Teremos pessoas vendendo alimentos. E estamos para confirmar, a gente ainda não tem essa informação. Aquelas pessoas que quiserem almoçar no evento, elas terão... Eu não posso afirmar porque ainda não houve a confirmação. Sabe o terraço que fica ali na esquina? Exatamente. Ali nós... Luiz. O Luiz Curi, aliás, meu xará. Luiz Curi, ele vai abrir e vai dar um desconto lá, fazer um prato especial lá, um preço especial para quem estiver expondo. Então, em vez da pessoa ter que sair, se quiser ir ali no cantinho do encontro e comer, vai ficar dentro do evento ainda. E haverá show, enfim, haverá brinquedos para as crianças, as pessoas poderão ir lá. É um dia muito alegre. Vai ser um dia muito alegre. Ótimo, né? Quarto encontro de carros antigos especiais de Batatai. Isso. 19 de março agora, que vai ser num domingão? É domingo. Domingo, domingo. Chevrolet Bel Air 56. Está 56, hein? Aqui está 56. Então, é ele que está certo e eu sei que estou errado. Tá. E esse Chevroletzão aqui, de quem que é? É do Zé Borges. Do Zé Borges. Do Zé Carlos Borges. Ah, tá. O Zé Carlos é o marido da Marilda. É o marido da Marilda, né? É. É, ele tem, ele tem vários, ele tem vários veículos e são todos muito raros. Ele tem veículos muito interessantes. Beleza, beleza. E está todo mundo convidado, então, para poder participar. Ninguém paga nada para entrar. Ah, não, é só, você falou uma, tomou um assunto importante. Nós costumamos cobrar dos expositores ou das pessoas que vão levar carro, 10 reais ou 2 quilos de alimento que a gente sempre doa para uma instituição de caridade. Deve estar aí no... 10 reais ou 2 quilos de alimento não perecíveis. Isso. Exceto o sal. O local, o lago artificial. Então, tá. Ou é 10zinho ou leva aí um... É. Ou 2 quilos de alimento. Esse evento, o dinheiro que a gente arrecada em bens ou o dinheiro, a gente transfere para uma instituição de caridade da cidade. Já foi o Irmão Francisco, já foi o Eurípides Barzanufo, já foi a assistência social. Então, a gente vai escolhendo uma associação que esteja com mais... Todas têm, né? Exatamente. Mas que tenha mais necessidade e a gente transfere para eles. E outra coisa, né? Quem for lá visitar também, né? Se quiser levar, evidente que será feito. Ah, sim. Mas não há uma... Obrigatoriedade, né? Nem aí é obrigatório, mas a gente pede, né? Maravilha. Parabéns aí. Eu tenho certeza que vai ser uma festa, vai ainda mais aumentar aí as comemorações do aniversário da nossa cidade. Se Deus quiser. Vamos lá, então. A gente começou um assunto na semana passada, que são os acidentes e doenças do trabalho, né? E isso aí despertou, né? Algum interesse em algumas pessoas, doutor. Então, vamos só reprisar aqui, né? Ou repetir aqui, o que é considerado acidente e o que é doença do trabalho. Então, reprisando, né? Acidente é algum fato que te leva a uma incapacidade por um acidente mesmo. Ou seja, machucar o braço, o olho, a cabeça, qualquer parte do corpo que causa incapacidade para o trabalho e te afaste por mais de 15 dias, isso gera um benefício no INSS, chamado auxílio-acidente. E a pessoa ficará afastada durante todo esse período em que o médico e o INSS, lembrando sempre que o INSS é sempre mais rigoroso do que o médico da empresa, geralmente para negar benefício, né? Sim. E o INSS, ele que diz o tempo que a pessoa deve ficar ou não afastada. Já a doença é uma condição, por exemplo, a doença profissional, ela tem que ter sido adquirida dentro do ambiente de trabalho, ou quando a pessoa está a caminho do ambiente de trabalho. Mas como é doença, o acidente é mais fácil acontecer no caminho. A doença é mais fácil acontecer pelo ato repetitivo de estar lá dentro trabalhando. Então, por exemplo, lugar com... Na Covid aconteceu muito isso, né? As pessoas ficavam num ambiente de trabalho e uma contaminava a outra e todas, ou a grande maioria, se afastava. Então, a doença, ou ela é... Empresa química, por exemplo. A pessoa que respira o ar do produto que manuseia, se não tiver com máscara, pode conseguir alguma doença. Teve uma... Eu já disse isso aqui uma vez, vou repetir. Teve um caso famoso, que era a fábrica de cimento de perus. Sim. Que as pessoas... Cimento e telha brasilite, né? O amianto também, né? O amianto. E as pessoas... Você sabia que o amianto... A pessoa respira o amianto e o pulmão vira uma pedra? Que coisa, hein? Eu não sabia disso. Vai endurecendo, então? O amianto, a fibra do amianto entra no... Você respira, ele vai meio que emparedando o seu pulmão e a pessoa morre. Sim. E aí, tanto é que o amianto foi proibido, né? E as pessoas que foram atingidas por esse produto, elas se afastam e se vierem a morrer em decorrência dessa doença, essas pessoas vão receber, podem receber uma indenização decorrente da exposição à doença, né? Beleza. Até semana passada, né? Na segunda-feira passada, quando o senhor havia despedido, tinha ido embora, a Lúcia Tofete, né? Ela passou uma perguntinha pra gente aqui. E, se eu não me engano, é isso aqui. Sobre a depressão, né? Se ela é sendo feito lá, o exame, a pessoa está com depressão, se ela tem direito, doutor, a ser afastada? Se a depressão, ela pode decorrer de duas formas, né? Oriunda da pressão do trabalho, né? A pessoa começa a se sentir pressionada sobre determinada ação dentro do trabalho ou pode ser desencadeada por uma condição genética ou social fora da empresa. Se essa condição for social fora da empresa e ela estiver trabalhando, o contrato atrapalha e é suspenso também. É suspenso também. Vai ficar um monte de tempo afastado, porque a depressão, quando ela é de verdade, aquela profunda, a pessoa leva anos a se recuperar. Tá legal. E existe a possibilidade até de aposentadoria? Sim. Sim. Se for incapacitante, sim. Meu Deus do céu. Se a pessoa não conseguir... Eu tive uma pessoa no meu núcleo familiar que ela teve uma depressão tão forte, tão forte que ela não tinha coragem de ir para o quarto, ao banheiro, sozinha. Que coisa. Tinha que alguém acompanhar dizendo que não ia acontecer nada, senão ela não saía da cama. É uma situação horrível. Quem já passou por isso ou tem alguém que passa por isso? Não é brincadeira. Não é. É uma doença muito grave. Judia da pessoa. Judia emocionalmente, né? Exatamente. Bom, doutor. Deixa eu mandar um alô aqui para o Luiz Eduardo Pereira. Bom dia. Bom trabalho. Ótimo início de semana. Para nós todos, viu, Luizão? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Ó, é um assunto importante aqui também, é direito do paciente com o Alzheimer. Isso. Primeiro, fala para a gente aí o que é o Alzheimer. É, o Alzheimer é uma doença neurológica degenerativa, sem cura, que faz a pessoa gradativamente ir perdendo sua relação com a consciência e tendo limitações de ordem física. Então, esta pessoa, no início, quando detectado ou ainda não detectado, começa com algum esquecimento, alguma coisa mais ou menos assim, e depois a pessoa vai perdendo a conexão com o mundo real, chega a não reconhecer filhos, pais, enfim. E o que acontece? A pessoa passa a ter necessidade de auxílio de alguém porque ela não consegue mais cuidar da sua própria vida. Sim. Então, não consegue mais tomar banho, não consegue mais comer sozinha. Não consegue mais se movimentar porque a pessoa chega ao ponto de ficar presa a uma cama. Exatamente. Porque vai degenerando fisicamente a pessoa. E há uma resolução do INSS que a pessoa pode, além de isenção de imposto, se a pessoa recolhe imposto de renda, o Alzheimer é autorizador para não recolher mais. Então, a pessoa fica isenta de impostos e recebe um adicional de 25% para ajudar em custas com remédio, etc. Tem. A deputada Maria do Rosário, lá do PT, lá do Rio Grande do Sul, ela entrou com um projeto de lei que eu acabei não acompanhando aqui. Ela entrou com um projeto de lei falando sobre o INSS dar um salário a mais para o beneficiário, doente de Alzheimer, para que ele possa contratar um cuidador. Sim. Porque as pessoas, às vezes, não têm dinheiro nem para si. Imagine pagar um empregado para cuidar de si. E isso acaba ficando para os filhos, enfim. Então, eu não tive tempo de olhar agora. Eu vou trazer essa informação mais tarde. Mas eu acredito que foi aprovado e cabe um salário a mais. É uma requisição feita administrativamente ao INSS. Se o INSS negar o que é bem provável, bem provável, eu já disse para você que eu acho o INSS uma fraude legal. É a minha opinião. É a minha opinião. Eles fazem as pessoas semi-mortas terem alta para ir trabalhar. A minha sogra, ela teve uma condição degenerativa de quadril e movimentos. Ela tem 70 anos e eles deram que ela está apta para trabalhar. É impressionante. É impressionante. Mas, enfim. Aí, se o INSS, de forma administrativa, não conceder o benefício, ou esse plus no benefício, aí o caminho é a justiça comum, né? Entrar na justiça contra o INSS. O INSS é aquele tipo de entidade que só funciona com a caneta do juiz na mão. Então, na boa, não vai. Não vai. E o Alzheimer, né? É uma coisa tão... Eu estou me sentindo isso na pele, né? Eu estou com um velhinho lá de 96 anos também, que já não tem condição de mais nada. É complicado. Às vezes, né, os assuntos dele têm até fundamento, coisas antigas, coisas do passado, eles relembram bem. Mas coisas atuais, infelizmente... O meu sogro, eu perdi meu sogro dia 13 agora, de fevereiro, com Alzheimer, mas de uma forma tão agressiva, esse Alzheimer, em cinco anos, foi uma coisa assim... E ele pôde ter gente para trabalhar, cuidadora para trabalhar para ele. Mas a família, ali, fica convivendo com aquela situação do dia a dia, aquela limitação. E ele já... Depois ele esqueceu, depois ele não conseguia mais falar. Aí que a coisa complicou de vez. É uma doença muito triste, muito triste. Exatamente. Muito triste. Eu estava até vendo um fato ontem sobre esse assunto, né? Uma senhorinha com o mal de Alzheimer, né? A filha dela colocou um biscoitinho, né? Uma bolachinha assim. E ela tinha as bonequinhas dela, né? Que ela ficava aí, ó. E ela comendo, né? Mordendo o dedo da boneca, pensando que era... É complicado. Que era o biscoito, né? Mas ainda bem que o dedo da boneca era um dedo duro. Não saía, não mordia para fazer mal a ela. Mas, infelizmente, as pessoas perdem a noção, né? Até na alimentação. Então, é complicado. Mas é importante. Nem tudo é Alzheimer, viu? É. Tem demência senil também. Não que eu seja um especialista nisso, né? Porque eu passei por essa experiência. Então, você conversava com muito médico, né? Eu acompanhava a minha mulher, para levar as consultas ao pai. Algumas delas, não todas. E ela... E eles explicam, né? Porque a demência senil é muito parecida. O problema é que a demência senil não traz efeitos físicos. Mexe, atinge a cabeça. A pessoa fica lá falando coisas desconexas. Mas não tem problemas físicos derivados da doença, né? Se ela já tinha algum problema físico, continua. Mas se ela não tinha, a demência não faz ter. O Alzheimer faz ter. Tá. Bom, doutor. Nosso tempo esgotou aqui, mas eu gostaria só... Porque o acontecimento lá do quarto encontro do antigo mobilismo já vai ser domingo agora. Isso. Então, dá mais uma reforçadinha. Então, eu estou convidando toda a audiência do Devair e da TV Batatais para que no dia 19 de março compareçam no Lago Artificial, porque lá estará havendo o nosso quarto encontro de carros antigos e especiais. E haverá uma série de atrações lá. Vai ter som, vai ter exposição com artesanato, vai ter brinquedos para as crianças lá no evento, vai ter comida, bebida. E um dia bonito, que eu espero que seja, vai ser um dia bem alegre lá. E você vai relembrar alguns carros do seu passado. Beleza. Obrigado, doutor. Obrigado você, Devair, sempre pela oportunidade dada. Aí, ó. Até nós já foi criada uma marca ali pelo William e pelo Victor, né? Doutor Luiz Cury, responde. Obrigado. Viu, técnica. Assuntos da área dele. E ele responde também alguma coisa que ele sabe de outra área. É, às vezes o Devair me pega pelo pé aqui. Um abraço a todos. Obrigado. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Fica aí o convite para o antigo mobilismo no próximo domingão, ali no Lago, né? No Lago. Deleza. Fica aí o convite para o antigo mobilismo no próximo domingão, ali 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 no próximo domingão.